E aí galerinha, beleza? Aqui é o Duda. É o seguinte, tô aqui mostrando pra vocês mais uma vez SJ4000, né, meu? É o que a gente vende, o que a gente tem aí pra oferecer pra vocês. É uma câmera ótima, de qualidade, né? Filma bem, tem um áudio bem graças a gente, né? A gente já manda, ó, deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês, ó, a gente já manda a câmera com entrada para o microfone externo e LED frontal, certo? Pra quê? Pra quando tá piscando, tá gravando, certo? Quando ela fica piscando, perto aqui fica piscando, tá gravando, parou de piscar do jeito que tá aqui, ó, então tá gravando, certo? Bom, vou mostrar aqui pra vocês, a gente tem, ó, azul, ó como é bonitinho, azul, branca, preta, prata e, é, azul, branca, preta e prata, beleza? É, vem na caixa novinha, a gente só tira da caixa pra poder fazer a adaptação e coloca de volta, certo? Bom, é o seguinte, aqui embaixo do anúncio aí eu vou deixar um link do Mercado Livre pra vocês comprarem com a gente e aproveite aí que é frete grátis, beleza? Frete grátis pra todo o Brasil e, mas é o frete PAC, certo? Se quem quiser essa DEX, que é o frete Expresso, você vai pagar o frete Expresso, só que a gente vai mandar pra você de brinde o microfone externo, beleza? Você tá com pressa pra chegar rápido, aí você paga o frete Expresso e a gente manda o microfone externo de brinde, beleza? Quem não tá com muita pressa e espera um pouquinho mais, compra aí com a gente com frete grátis, beleza? Valeu, galera, entra aí no link, beleza? Qualquer dúvida é só falar, valeu!